Ae, muito boa noite pessoal! Mosquitos de novo, né? Vamos mostrar de novo um churrasco daquele sistema antigo aí, ó. Aqui é um menado de luxo daquele sistema antigo. Aqui não é churrasqueiro geratório, é tudo manual. Olha aqui, nós vimos os espetos aqui, pura pra cá, pura pra lá, tá? Já vamos mostrar aí nessa quinta-feira aí, ó. Essa janta aí na Boteca Mosquito, vamos mostrar aqui, ó. Uma picanha caprichada aí, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui pra picanha, hein? Essa picanha eu quero oferecer aí, ó. Pra todo o pessoal aí do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui, ó. Pessoal do Rio de Janeiro aqui, ó. Olha só. Essa aqui tá caprichada, vamos mandar isso aqui pro salão, né? Vamos mandar essa picanha pro salão. O movimento tá começando agora. Já já vamos mostrar uma carne, vamos tentar pegar uma carne lá. E logo, logo o bicho vai pegar, hein? Já vamos mostrar a vinha do cupim. Agora vamos mostrar primeiro aqui só. Uma palitinha de ovelha. Churris argentino. Dá uma olhada aqui, ó, pessoal. Calxana Rio Grande do Sul. Canta Catarina. Olha aqui que é uma costela angus aqui, ó. Tá caindo, já soltando aqui, ó. Não é? Dá uma olhada aqui, ó. Aí embaixo. É muito chique essa costela, hein? É só a qualidade de carne. Isso, mostra uma caninha de porco pra nós aqui, ó. Olha só. Ô Mosquito, o pessoal chegando na live quer saber se tá tendo cerveja gelada também. Isso, a cerveja tá gelada, hein? Bora lá em cima pega duas cervejas, ó. Mas não abre. A Budweiser, a original, canela de pedreiro. Tem que vir branco. Vocês viram aqui e vão falar. É show, hein? Ô Mosquito, eu vou filmar um pouquinho mais. Essa paletinha aqui junto com a costela aqui, ó. Isso, filma aí, ó. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Pessoal, olha, isso aqui é tudo que é lugar aí, ó. O mundo, na verdade, né? Vamos mostrar aqui, ó. Com as costelas. Olha. Saiu ossinho, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Saiu na caim de Cacuchá. E hoje aí estamos esperando o pessoal aí de Santa Catarina. Já tem gente de Curitiba aqui. Tem o pessoal de Maringá. Ô, pessoal de Maringá. Forte abraço, Lido Mosquito aí, ó. Toda hora o Maringá tá presente na live também, né? Tem hoje o pessoal do Maringá aqui. Aqui tem a costelinha de ovelha aqui, ó. Mosquito, chegou a cerveja aí. Coloca ali, ó. Coloca ali, ó. Coloca aqui, ó. Olha só. Esse menino conhece. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. O amor de primavera. Achei uma música dessa aqui. Pessoal, mais uma carta desse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já pensou aqui, ó. Você que tá em casa aí, ó. A carta desse aqui fringindo de quente, ó. Olha só o amorinha aí, ó. Correndo. Esse aqui não tem muita gordura. Que é um animal jovem. Dez aruba. Olha só. Olha aqui, ó. Coisa linda. Aqui tem um com gordurinha aqui, ó. Olha só. Deixa aí. Olha só. Uma cervejinha dessa, ó. Veja. Veja. Eu nunca disse que o Gustavo Lima canta demais. Ó. Eu vou assar churrasco com o Gustavo Lima. Primeiro dia agora, hein. Bom. Pessoal aí, ó. Vamos entrar em contato com o mosquito aí. O mosquito tá louco pra viajar e assache o resto. Olha só. Olha ali, né? Vamos mostrar aqui, ó. Esse filé mião aqui, ó. Dá uma olhada que é um filé mião inteiro. Aqui é um festival de carne, né, pessoal? Vamos chegar lá agora. Vamos... Vamos, ó. Ó, o cupim. Vamos mostrar o cupimzinho aqui também. Aqui, ó. Ó aqui, ó. Cupim. E daí vem pra cá, chefe. Deixa eu chegar lá pra dentro agora. Olha só, pessoal. Vamos começar. Vou lá de casa da mesa aqui. E tudo. E daqui a pouquinho aí, ó. Você que tá em casa aqui, ó. Com certeza, hoje você vai tá em casa. De repente, ação de um churrasquinho. Querendo assistir um jogo. Que hoje tem jogo, né, mosquito? Bastante jogo hoje. Como é gostoso a gente assistir um jogo. Postar uma cerveja com um amigo, né. Na cima da família, assim, sabe? É tudo. Isso que eu falo. Esporte, nós temos que incentivar mais o esporte, né? Esporte é vida. É lazer. Esporte é tudo. Esporte, nós temos que pegar os nossos jovens. Desde criancinha, assim. Incentivar, jogar a bola. Porque eu sempre falo assim, ó. Se você incentivar um filho teu. É... Vamos pôr. Uma criança, assim. Vou colocar aí três, quatro anos de idade. Incentivar já no esporte. Ele vai chegar em casa à noite. Ele vai falar, ó. Pai, marquei um gol. Foi isso, foi aquilo. Tudo e tal. Tira um pouco desse negócio do telefone, sabe? Tudo. Celular, essas coisas lá. Tudo, sabe? Tudo. Eu acho que nós temos que investir no esporte. Pessoal, o que temos aqui, ó. Olha só. Um filé mignon. Normal. Já vou temperar ele agora. Pra nós fazer daqui a pouquinho. Um copinho. E vou temperar agora aqui só uns cinco copinhos. Pra vocês verem de que é qualidade, hein? Cupinho. Já vim pra vocês filmando aqui. Olha a gordura desse copinho. Olha aqui, ó. Você que tá em casa aqui, vem aí. Você pode ver que é um... É um copinho grill. Esse aqui, ó. Esse aqui é o grill. Da Astra. É muito bom mesmo. Vamos dedicar esse... Esse copinho aí pro Nenzão Altunes. Que ele tá mandando um abraço aqui. Falando que ele tá conseguindo vencer o Covid. Aí, ó. Força pra você, Nenzão, então. Opa! Nen? Nenzão. Nenzão. Ó. Força pra você. Que Deus te abençoe, ó. Eu sempre falo, saúde é tudo. Sem saúde a gente não é ninguém. Sem saúde a gente não vale nada. E essa Covid aí, sabe? A gente tem que cuidar mesmo. Eu tô sem máscara agora que eu tô atrás da churrasquinha aqui por causa do calor lá e todas essas coisas e tudo. Mas quando a gente sai fora no meio de gente, a gente tem que usar máscara e tudo e tal. Mas, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vencer isso aí, sabe? Tudo e tal. Se cuidar e tal e tudo. E vamos torcer pra você ter melhoras aí, sabe? Tudo e tal. E ficar mil por cento de novo, sabe? Tudo e tal. Porque nessa vida, a gente leva o quê? A vida é o maior patrimônio que a gente tem. Sabe, né? Saúde é tudo. Liberdade é tudo. Eu sempre falo isso, entendeu? Dinheiro. Dinheiro, gente. Fora atrás. Não tem problema daqui. Gente, eu vou falar pra vocês. Vamos parar um pouco. Eu sempre falo. Agora essa Covid-19 que apareceu aí. Muitas famílias aí já sabem. A população já sabe como é triste, sabe? Perder uma pessoa da casa. Então, nós somos tudo igual. Entendeu? Tem pessoas aí que só pensavam no dinheiro. Hoje já mudaram. Entendeu? Já mudaram um pouco. Sabe tudo e tal. Porque tem que parar um pouco pra viver. Viver. Abraçar os filhos. Abraçar a esposa. Cumprimentar o vizinho. Essas coisas tudo aí. Ó. Olha aqui ó. Vamos fazer um salzinho fino. Vou falar de carne, né? Mosquito que você entende. Falar de carne. Entende. Outras coisas no município. Entende. Barulho aqui ó. Olha aqui. Dá uma olhada aqui ó. Ó. Esse aqui é... Esse aqui é o que tem um pessoal aí. Tem tudo que é lugar aí. Esse país aí sabe como tal. O Tecmo Mosquito aí tá fácil. Musa. Que bom colocar agora. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Esse aqui fica chique esses alemão ali ó. Dá uma olhadinha. Ó Mosquito. Você agora com tanta experiência do... Acaba fazendo toda a receita no olho né Mosquito? É. Faz no olho. Eu já temperei. É. Eu já cheguei uma vez só. Temperei 800 quilos de carne. Uma festa. Tudo no grito aí. Não tem esse negócio não de... Querer pensar que tá em mim ó. Deixa eu embora. Aqui ó. Tudo no grito. E nunca ninguém ergamou aqui. E tá muito saudável. O cupim. E aí ó pessoal. Quem tá chegando na live agora. O mosquito tá... Temperando o cupim. Mostrando como é que se tempera. Já temperou o filé mignon aqui. Aqui ó. A gente fez uns furos aqui ó. Pode ver que fica ó. Bem dentro assim. Dá um salzinho dentro. Pessoal lembrando que esse cupim aqui. E esse aqui é pra amanhã. Amanhã a gente tem janta. A sexta vou botar o mosquito no árbitro. Mas amanhã. Vai tá aberto. Vai tá aberto. Porque tem uma reserva aí de... Pessoal aí do... Como é que eu vou te falar? É... Contabilidade não sei o que. É... As contabilidade do Paraná. Os contadores do Paraná vão tá... É... Os contadores do Paraná vão tá tudo aí ó. Mas tem tudo esse contador. Tem um cara inteligente né. Contador inteligente né. Aí já vou contar umas mentiras pra eles hein. Esse aqui ó. Esse aqui tá precisando mais um furo aqui ó. Aqui ó. Aqui tem só esse aqui ó. Esse aqui é muito grande. Ele precisa de mais furo. Depois o furo é mais. Deixa colocar pra cá. Aqui tem que cair em. Aqui ó. Aí ó mosquito. Nem zão respondeu aqui pra você ó. Opa! Então assim ó. Obrigado mosquito. Me emocionei com suas palavras. E um dia vou aí. Sou de Ponta Cosa. Pois. Ele vai... Vai ser convidado mosquito pro centro da... Tua família. Vem pra cá. Vai ser convidado mosquito. Fica aí. Dois, três dias. Uma semana que seja. Fica aí ó. Fica na casa mosquito aí ó. Vem aqui ó. Vamos comer uma carne. E... Curtir a vida. Curtir... A família. E dar risada. E as vezes eu me revolto pessoal. Quando tem pessoas assim muito gananciosas aí. Só pensa no dinheiro. Ninguém quer ajudar ninguém. Sabe tudo isso? Eu fico... Eu fico louco. Eu fico louco. Agora mesmo quando eu tava vindo aí pro boteco. Cheguei no ciraleiro aí. Quando eu passei. No piazão. Eu sou fraco. Mas o homem é forte. Tava escrito assim ó. É... Eu preciso comer. Obrigado não sei o que. Por me ajudar não sei o que. Quer ajuda. Eu não vou ajudar. Não. Eu não vou ajudar. Porque o homem forte daqui é lá. Se eu pago pra ele. Cento e cinquenta reais por dia. Pode me ajudar lá. Puxaria. Cimento. Sabe. Tirar prego. Aqui no boteco. Pode me ajudar aqui. Sabe né. Ajudar a lavar. Fazer qualquer coisa. Mas não quero. Eu já uma vez parei lá. E tudo daí. Sai o cara falou. Não, não, não. Não vou ajudar não. Não vou ajudar. Vou ajudar pra quem precisa mesmo. Vou ajudar o mamãe daquela lá. Tá louco. O que o homem daquela lá tá fazendo. Falando que tem fome. E se ele passou lá. Em comércio. E pediu emprego. Não pede. Sabe. Deixa eu colocar em uma bacia aí. Vou colocar em uma bacia aqui. E daí. Já vamos colocar um boi aqui também. Aqui ó. Agora esses copinhos aqui. Esse aí tem que tirar o chapéu. Ele é só um túnel dele. Eu calculei. Tem um aí de cinco quilos. Tem um aí de cinco quilos. Eu acho que tem um aí de cinco quilos. Tem a balança aberta lá dentro. Vamos pesar esse aqui ó. Eu acho que dá cinco quilos. Se não dá cinco. Chega beirando. Olha aí. Não bate muito forte. Bateu muito forte. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Lembra que eu falei ó. Cinco quilos. Duzentos e vinte e cinco. Um copinho aí pessoal. Vamos voltando aqui Mosquito. Vamos voltar de ré aí. Isso. Volteiro né. Daqui a pouco vamos lá. Vai cair no churrasco aqui. Começou vindo bastante gente já né. Olha aqui ó. Nós vamos agora colocar aqui ó. Mosquito por enquanto só colocou o sal né. É. Coloquei o sal. Agora vamos colocar aqui ó. Temperinho verde. Aqui ó. Vamos colocar agora aqui ó. Esse alho aqui ó. Vamos colocar esse alho aqui dentro. E cerveja. Na verdade depois vai temperar bem mais. Aí vamos colocar mais coisas. Olha aqui ó. Olha só. Isso que você quer. Muito bonito né. Aqui ó. Tem sal aqui ó. Não tem muita errada não pessoal. Agora olha só o capricho pessoal. Olha aqui ó. Esse aqui fica bom hein. E esse aqui ó. A gente temperou aricente. Daqui a pouquinho já vamos colocar na mesa ó. Ó. Olha só. Um pedacinho desse aqui por ali ó. É filé mignon hein pessoal. E dá pra ver a qualidade da mosquito. Qualidade. É filé mignon. Ó. Olha. É. Esse aqui é filé mignon. De gado. É. Gado. Pesado. É tudo gado sim mais ou menos ó. É. Dezoito arroz. Sabe isso. Esse é nelor hein. Esse é da. Da astra. Da astra. Então eles abatem um gado muito pesado. E o filé mignon. E o cupim. Ele tem que ser nelor né. O nelor. Ou sabe que o ânus não tem cupim. Ele tem outro gado né. E tudo. Então esse aqui é de. É de. É de boi nelor. Agora vamos colocar essa picanha aqui no fogo aqui ó. Vamos colocar duas picanhas no fogo. Aqui ó. E vamos colocar esse filé mignon inteiro aqui no fogo também. Olha aqui ó. Chega pra cá agora. Nós vamos. Tu mostrou os filé mignon lá já? Não. Ainda não mosquito. Vamos mostrar um filé mignon. É. Primeiro vamos mostrar aqui ó. Picanha aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Olha aqui ó. Essa. Essa picanha aqui ó. Eu vou cortar daqui. Nós vamos fazer um pouco de barulho. É danado não. Pra cá. Deixa eu pegar aqui assim. Tá ligado. A pouca coisa tá ligado. Vou cortar daqui ó. Olha só. Agora vem pra cá olhar aqui ó. Mostra pro pessoal aqui ó. Vou colocar aqui em cima pra vocês verem. Olha só. A gordura. Olha só. Olha só. Olha só. Aí ó pessoal. Olha só. Ô mosquito. Mas antes de a gente voltar lá pra frente agora. Agora explica o que que vai acontecer com esse cupinho. Como que você vai terminar o processo. Pessoal um cupinho aqui agora. A gente vai temperar mais uns 30 daqui a pouco aí. É. Então a gente vai fazer depois mais cerveja. Mais salmoura. Entendeu. Aqui foi só fazer uma demonstração. Porque depois a gente faz bacias grandes aqui ó. A bacia aí que cabem. Cabem vinte e poucos cupim dentro aí e tal. Vai na salmoura e tal. É. Antes do fecho hoje. Depois das uma hora até que a gente vai embora. Dá uma virada. Amanhã cedo. O pessoal chega pra lavar. Já pega, vira ele e tudo certinho. E na parte da tarde vira de novo. E daí de noite já vai pra fogo de novo. Então olha sabe. Você tem que tá virando ele. Pra ele curtir por um parelho. Sabe. Essa salmoura nesse buraco tem que entrar. E depois tu pega o papel alumínio. E espeta ele. O papel alumínio em torno aí. Esses cupim grandes aí. Em torno de doze a quinze voltas hein. Porque ele não fecha. O papel alumínio é quarenta e cinco. Então ele não fecha. Então você tem que ir pegando uma parte aqui assim. E depois pegando a outra assim sabe. Então. Daqui a pouco vamos espetar um aí. Vamos mostrar mais certinho. Mas vamos ó. Colocar isso aqui no fogo lá. E vamos trabalhar um pouquinho ó. Aí vai cá. E ó. Aqui ó. Agora vamos ó. Ó. Vamos temperar. Aqui tem que. Aqui é o seguinte. Aqui não pode ter o sal lá ó. 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 Lá. Porque você vai pegar lá. Você não pega muito sal lá. Ela tem que ficar inteira assim. Agora você vai virando aqui ó. Ó. Vai virando aí né. Olha só que picanha essa aqui né. Ó. 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 Agora vai pro fogo. Vamos mais no claro aqui agora pra você ver ó. Olha só. Mostra os clientes pra não olhar. Dá uma olhada. Vamos dar uma filmadinha aqui por cima pessoal. Isso. Vai mostrando aqui ó. Aqui ó. Agora eu vou pegar no fogo aqui ó. Mosquito. O ambiente ainda reduzido. Mas. No momento não temos que reclamar né Mosquito. Tá tudo botando normal. Não dá pra reclamar não. Gente. Nosso movimento é muito bom. É. Lógico que dá umas quedas assim. Mas é normal né. Ó. Sabe. Só não tinha medo de sair. Tudo e tal. Mas tá normal. Aqui ó. Aqui ó. O que que eu vou mostrar na caixa aqui ó. Ó. Vamos pegar essa aqui agora. Vamos mandar pro salão. Olha só. Conforme eu pego aí ó. Ó. Tá desmancha. Vou colocar aqui. Já vou pegar mais outra carne. Ô Mosquito. Bastante gente aqui. Te elogiando pela sua profissão. E. Tem algumas profissões Mosquito. Que você. Que você admira tanto quanto o pessoal admira a sua? Ah tem. Eu. Vou falar pra vocês. Eu. É uma profissão que eu admiro muito. E tal. É. É. Deixa eu dar uma olhada aqui ó. Mostra aqui ó. Mostra aqui ó. É. Os caminhoneiros. Sabe. Os caminhoneiros. O pessoal da polícia. Eu admiro muito assim. Sabe. E tal. Principalmente os caminhoneiros. Eu fico pensando assim. Eles viajam né. Deixam famílias. Filhinhas pequenas em casa. Mais as vezes. Dois. Três. Cinco mil quilombros. Fora de casa. Se ir lutando. Vai conseguir. Sabe né. Sabe. Ganhar um pouco de dinheiro aí. Sabe. É fácil. Eu admiro muito. Eu. Os caminhoneiros. Eu principalmente. Eu admiro os caminhoneiros. Vamos mostrar agora aqui ó. A sua paleta que eu vejo aqui. Que rolou. Vou pegar aqui ó. Tirar só essa pontinha aqui. Ó. Dá uma olhada aqui. Essa paleta. Olha só. Olha só. Você que está em casa aí ó. Só o cheirinho aí. Já dá para. Eu tirei essa pontinha aqui ó. Sabe. Só o cheirinho. Vixe. Dá vontade de comer uma paleta. Bota mais essa. Essa costela angus hein. Bota mais essa costela angus aqui ó. Agora vamos ó. Jefe ó. Mostra a primeira costela angus aqui ó. E ó. Opa. Vou mostrar isso aí mosquito. E ó. Pessoal. Essa aqui. É a novilha angus hein. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Chegue a cair dos petos já ó. Ó. Olha aqui ó. Olha só. Tá boa para ser servido já. Sabe. Nós vamos já mandar isso aqui para o salão. E ela está no ponto. Quase passando o ponto. Eu vou cortar ela aqui um pouquinho aqui só um pouquinho. Eu vou cortar ela aqui ó. Aqui assim. Aqui é uma tampa pessoal. Ó. Pode ver ó. Isso ó. 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 Dá uma olhada. Isso aqui. Tá louco. Olha só. Isso aqui ó. Ó. Ela é fina. Mas é boa hein. Olha que busca. Deixa eu pegar só um pouquinho aqui ó. Hoje está tranquilo né. Só uma meia assim. É. Bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Esse pedaço aqui. Pra mostrar pra você que está em casa aí ó. É. Como essa. Sabe né. É. Tá no ponto esse aqui sabe. Até vou pegar aqui assim ó. Aqui ó. Aqui ó. Ó isso ó. Você que está em casa aí ó. Isso aqui ó. Ó. O Mosquito oferece pra vocês aqui ó. E na hora de chegar aqui em Toledo né. O problema vai ficar ainda. Essa aí ó. Ô Mosquito. Apareceu bastante motorista aqui ó. Agradecendo pelo ju que você fez. Ô Mosquito. E eu não lembro agora. Mas você já falou né. Tem promoção pra motorista né Mosquito. Opa. O motorista que vem aqui. Chega aqui ó. Fala assim ó. Seu motorista. Seu caminhonero. Chega aqui. Vai. Vai pagar só o custo. Deixa comigo aqui. Só o custo. Aqui eu vou pegar a copiceira. E eu tiro o chapéu desses motoristas hein. Vou falar. Olha. Não é fácil. Uma vez eu peguei carona. Uma pessoa que foi lá pra São Paulo na época. Gente não é fácil né. Pegar essa estrada aí ó. Carga de carne de carga não sei de que. De repente é assaltado. É. Não sei. Tá louco. É. Acho que o Mosquito vai. Vai. Tem gente ruim nesse mundo aí sabe né. É. Os caras assaltam. Amaram os motoristas. Meu Deus. Meu Deus. Tá louco. Bom Mosquito. Ano passado tivemos. É. Recebemos carinho de alguns motoristas autônomos né. Que. Mudavam a rota pessoal. Deles pra virem conseguir almoçar aqui no boteco né Mosquito. Foi muito gratificante aquela vez né. Foi. Foi muito. E veio bastante gente aí. Veio uma vez. Até de Guarulhos. Guarulhos e São Paulo mesmo. Veio de Guarulhos. Guarulhos e São Paulo mesmo. É. Vou falar agora que você é. É. Quando você é um. Escuta os motoristas falar assim sabe. Que tal. É. Acidente que dá. Olha só. Esse aqui é porco hein. Uma caninha de porco ó. Eu vou tirar uma caninha de porco aqui ó. Vai se levando aqui. Vou tirar aqui pra ele levar aqui ó. Um pedacinho aqui ó. Olha só. Isso. Onde vai salcar tem caninha de porco aqui ó. Pode levar. Olha só. Tá no buffet aqui ó. Eu já vou abrir um cupim agora. Vai sair um cupimzinho agora. Consílio. Pera aqui ó. Deixa eu abrir um cupim que vai puxar agora. Agora eu vou tirar um molho aqui ó. Olha só. Olha aí pessoal. Olha aí ó. Isso aqui eu quero oferecer pra todo mundo aí. Tá na live aí ó. Olha só. Caprichadinha aqui ó. Eu vou tirar um pedacinho aqui ó. Vou colocar no buffet aqui ó. Olha só. Olha só. Pode levar. Capricha aí ó. Olha o cabelo dele. Vermelho de nascença. Duroca ele não. Não é duroca. É peixe. Coitada meu. É. Ele é filho da minha prima. É de nervão ó. Chama ele duroca. Fica bravo. Olha aqui. Fica aí hein. Ó. Olha lá pessoal lá embaixo. Pessoal de Toledo. Ó mosquito. Tamo bem de sequência né. Primeiro você. Mostrou as costelas. Depois se abriu um cupim. Agora é uma picanha. Agora é uma picanha. Agora é uma picanha. Olha aqui ó. Ó pessoal. Lembrando que domingo agora é aniversário de mosquitos hein. É isso aí né mosquitos. Vamos fazer a live. Vamos começar um pouquinho mais tarde. Vamos começar a dez. Dez e meia. Até as duas na tarde. Porco no rolete. Vixe. Vai ter tanta coisa. Vai ter música ao vivo. É. Vamos contar umas. Verdade e mentira também né. Não. Não vai né. Vai de santa catarina. Ó pessoal de santa catarina. Vocês já querem andar na mesa aí ó. Já vamos andar. Oxi. Vamos chegar lá na mesa. Pessoal de santa catarina então. É. Vamos levar esse aqui ó. Vamos mandar um garçom pegado. Aí já vamos levar. Vamos agora. Com essa paixão. Olha só que coração aqui ó. Que coração caprichado. Olha que filé mignon caprichado. Que coisa linda pessoal. Aí. Pode levar. Pode levar esse peixe. Filé mignon e coração. Caprichado. Vamos que vamos. Onde que é? Opa. Já vamos chegar lá. Vamos lá. Isso. Precisa um garçom para me acompanhar. Opa. Já estava aí. Opa. Já estava aí ó. Vindo pela segunda vez então. Olha aqui ó. Vamos levar essa picanha para ele. Só um pouquinho ó. Uma vez que vem. Vamos pegar só um pouquinho. Vamos pegar outro cupim. Aqui ó. Outro cupim. Esse é grande aí pessoal. Foda no fogo. Até que eu abro o cupim hein. Olha só. Aqui está caindo hein. Esse está maciozinho. Quer ver que vai cair? Olha só pessoal. Olha. Olha. Olha aí ó. Olha pessoal ó. Oh. Surgei até o cine. Cinegrafista. Como é que é? Cinegrafista mesmo. Cinegrafista. Dá uma olhadinha pessoal. Esse capô. Olha aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Vamos colocar aqui uma alcatra. Deixa que ver aqui ó. Uma hora da tarde. Olha lá. Ciccupim não. Show. Show. Pera aí. Vou pegar aqui ó. Vou pegar uma costela também aqui ó. Pessoal falando que aí é o canal hein. Mosquito Ciccupim. Não. Esse aqui é. A gente sempre copim lá. Contempiremos assim. Ó. Olha a bolsa. Na hora que ele parar essa. Quando ele fala pandemia aí. O mosquito vai dançar. Não. Aqui ó. Deixa comigo. Vou pegar um pedaço aqui só. Aqui ó. Tem que levar uma costela vocês já. Catarinense né? Aí. Agora vamos levar aqui ó. Funga estrada. Vai. Manda picanha ó. Vem aqui agora. Vamo lá. Vem pra cá. Ei. 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 te 우queleo não quer nem pra que... Cê ceuxa de Kancia. Veja. Tem que prestar só de Santa Catarina aí então. Olha só para volver para casa. Em são Paulo. Córdura. Em São Paulo aqui ó. Lá. Juve seu Paulo aqui ó. Ó. Que Americano. Cês vão comer um pizca tchada agora aqui. Tô com ela. Losisko e um alccas que tem pINK por aqui. Pode cortar by. Aqui é só coisa boa Amanhã vamos abrir Amanhã nós temos uma janta e com o Renato Fala o pessoal ali Cartório não? Contadores Contadores Fica à vontade Fica à vontade Toma uma Fica à vontade Vem aqui Meu engenheiro Melhor engenheiro do sul do país Falou com ele Pregos Casa Paracão Claro, olha onde ele foi morar Comprima Boa noite, tudo bem? Parece tudo certo aqui Tudo certo Melhor carne que se come Do Brasil Não tem ninguém na Alemanha agora? Não sei se tem mosquito Vamos falar aqui Aqui Ali Aqui 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 Allora Vira Oxiriben Chozfeich Schweinefreiche Hingesfeiche 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 Muitos Toe Os caras falam que não entendemos nada, então fiquem à vontade, vamos lá encostar mais o Ascari lá, olha aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu ajeitar aqui agora, mostra essa picanha aqui, deixa eu arrumar aqui os espetos que está atrapalhando aqui, essa picanha aqui nós vamos fazê-la alho e olha, olha aqui, pessoal é uma picanha, primeiro corte, olha só que picanha, olha aqui a gordurinha dela, aqui para você pegar aqui, vamos recortar um pouquinho, só o cantinho para vocês verem, vou tirar fora essa aqui, agora vamos fazer lá ali olha, os mosquitos mostram sempre a mesma coisa, não é pessoal, vamos fazer o que? É assim o pessoal gosta, não é mosquito, vamos tocar a barca. E a gente, pessoal, a gente, as vezes quando o mosquito está em casa, liga um canal de televisão, sabe, fala só uma coisa com coisa, liga outro é problema, liga outro é problema, agora tem mais essa CPI, então agora enjoei de vez, não quero mais assistir, eu prefiro que assistir a minha netinha assistir o dia inteiro, como é que é a Peppa, como é que é? Peppa? Peppa, Peppa, a Peppa, a Peppa, eu prefiro assistir a Peppa do que assistir esses políticos lá, tá louco? Olha aí pessoal, olha aí que show, que coisa linda aí pessoal, vamos mandar uma paleta de ovelhas dessa aqui agora, vou colocar ela aqui ó, ó. Não, pode chegar aqui um pouquinho mais aqui, vamos cair, tá? Saindo uma paleta de ovelhas aí mosquito? Deixa eu filmar aqui, pô. Isso aí ó, vamos dar uma paleta de ovelhas ali em cima agora, o pessoal está esperando que ele puxasse fora dele, opa, vamos lá, vamos agora lá, vamos agora lá, vamos agora lá, vamos 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 lá, outro febre ombro de família, só de paraonym praciliation, vai aqui mais uma pausa, vai aqui, olha, voce mesmo Reduce naorns, olha nessa. Olha só, olha só, mas assim olha, vamos mandar um filé deboa com beca que olha, olha aí só, esse filé deboa com beca puxado, vou colocar mais dois pedaços aqui olha, pra enquanto está está meio lento. Agora vamos levar lá em cima. Vamos pegar uma faca agora aqui. Vamos trocar essa faca aqui. Pega para cá. Vamos que vamos. É isso aí. Agora vamos pegar uma parede de ovelha aqui. É isso aí. Mas aqui tem uma parede de ovelha. Deixa eu chamar uma garçonete aqui para atender certinho a nós aqui. Está ao vivo? Está ao vivo, claro! Pessoal, aqui é a de Toledo, a Gazeta, digital de Toledo. Aqui é o que manda na Prefeitura, está aqui. Os dois que mandam. Londrina, né? Londrina aqui, ó. Hoje eu tenho uma visita aí de Maringá, Londrina. Tem Maringá também. É o Brasil do quê? Aqui é... Londrina e Maringá que nem Toledo e Cascavel. Ah, aqui na soja é uma clássica do café. É, clássica do café. Aqui, ó. Toledo e Cascavel quebra pau aí, mano. Uma vez passou um caminhão cheio de porco. Estava tipo no paro-baro assim, ó. Não sou do Toledo, mas leva o senhor a torcida. Aí eu juntei, mas... Foi antigamente, né? Vai ter que servir, né? Ó, ó. Isso aí, atenda aí. Aquela aqui, recebe aqui, ó. Olha uma cervejinha caseira aqui, ó. Um chope, na verdade. Um chope. Valeu, vamos parar um chope ali. Estava aí o teu sorvijo agora. Estava aí, depois eu pego a geladinha. Chega pra cá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar um circo, olha aí. Aqui, ó. Vamos dar um giro por aqui. Tem gente lá embaixo. Ó, lá embaixo. Primeiro vamos lá embaixo. Chega aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. Aê, boa noite! E aí? Como é que é que tá? Tudo certo, senhor? Tudo certo, pessoal? Tá bom? Vamos aí. Manda uma gelada. Manda uma gelada, tranquilo. Carne de boa até amanhã. Mas tem chope daqui a pouco, né? Vamos assistir um chope também, né? Mas eu vou mandar trazer uma caninha pra vocês. Deixa comigo. Vamos falar lá pra Deusa, né? Deusa, né? Deusa. Deusa, é. Pessoal, fica à vontade que eu vou conhecer. Vamos aí, ó. Vai que é que tá? Tudo certo, mano? É só no Toledo, né? Não, Pato Branco. Pato Branco! Aí, ó. Pato Branco, Maris, Carlos, Drina, tem esse lugar hoje. Tem isso tudo. Fica um dia ou vem aí também? Fica à vontade. Aí, ó. Vai que é que tá? Tudo certo, não? Fica à vontade. Daqui a pouco vem aí. É. É isso aí, ó. Vai que é que tá? Tudo certo, vamos? Oi, ó. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, que linda. Família aí, na verdade. Aí, ó. Opa! Aliás, aliás, amém? Treze? Eu tenho trinta e três já. Olha, passou nos trinta anos, ó. Tem que ganhar um troféu, porque não é fácil apertar um casal também. Gente, eu faço com a nossa geração os casamentos mais longe, né? Essa nova geração agora. É. Eu encontrei isso aqui atrás de um amigo meu, ele casou. Um ano já separou. Não. Pronto. Já começa meio errado, sabe? Já começou outros errados, já. Mas, fica à vontade. Valeu, gente. Boa noite. Sim. Vai, Tatié. Muito bem. Tá de barato, né? Obrigado. Tá na hora, hein, ó. Ô, somão, um milhão preto aí, ó. Que a nossa, os cachorros, vem por aí. Obrigado, velho. Só pra você, hein? Só pra você, ó. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso, é gelado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Puxa, tem que trabalhar. É, ontem eu não trabalhei, né? Agora, hoje, me colocaram na linha, minhas filhas. Ai, tem que trabalhar, né? Só que não é fácil trabalhar, não. Não, não. Não, não. Não, não. Fica à vontade. Vamos mandar as caixas. Ô, vizinha. Aí, que tá? Certo, que tá? Certo, que tá? Ah, santa, tudo. Vizinha, tudo bonita, hein? Verdade. Só estamos esperando, né? Liberar agora, essa pandemia passar, né? Mas não vai. Isso aqui tu vai pegar bem em casa. Não tem que puxar aqui dentro. Só que não. Não tem que dançar maneirão com o maluco. É um juiz. Agora é só. Basta ter saudade. Não tem que dançar maneirão. Não tem que dançar maneirão com o maluco. Não tem que dançar maneirão. Fica à vontade, já vou mandar cá, hein. Basta ter saudade. Bom, meu. Boa noite, gente. Bom, meu, meu. Sinto. Tudo bem? Aima, meu, meu. Tudo bem? Boa noite, gente? Tudo bem com vocês? Bom, meu. Vai dar o senhor? Vamos lá. Basta fazer o bem. – E aí, meu, meu. Oh, está fechando o que? Fiquei na onda! Hahaha! Vamos pegar aqui ainda! A turma quer saber de churrasta Fica começando bagulhado assim Aqui oh, eles querem piquenha lá embaixo Não tem três? Aí oh, pega essa piquenha Capricha aqui, é você aqui oh Isso Pega ela para lá e lá Aquele filé e vinhão Coloquei esse aí no fogo viu? Olha só Já dá para jogar um alho e mandar Mas vamos esperar um pouquinho que ele está com um pouco Vou tu ir mesmo Vamos mandar esse churriço argentino aqui oh Pegar um abadejo aqui oh Olha só Olha só a carne boa Agora eu vou pegar uma Alho e óleo aqui Nossa, não tocou? Só um abertinho aqui que eu vou pegar uma picanha, alho e óleo também aqui oh Picanha, alho e óleo E olha o teto Agora vamos ver se você trabalha Aí Fazer tudo sim Me mata de uma vez Vamos mostrar a drama As caem lá dentro Já já nós vem aqui Um pouquinho aqui que eu vou Tem que fazer alho e óleo também É um churriçozinho argentino Contra o filé na verdade Vamos fazer mais um pouquinho Depois o pessoal quer assistir o jogo né Mais um alho e óleo saindo agora mosquitos Mais um alho e óleo caprichado aqui oh Agora vamos mandar aqui oh O rapaz está esperando aqui oh Precisa uma costela aqui oh Aqui oh Que costela caprichada hein Pega essa costela, só um minutinho Pega pega mais um churriço aqui oh Ele é ela Calma não moço Aqui oh Olha só Quem são os alcatas caprichado hein E mosquito agora Te mandaram um abraço especial aqui oh O Jefferson Gaiteiro lá de Santa Catarina Que tocou umas aqui com nós Vocês se lembram mosquito quando estava o pessoal De Presente Epitácio também Sim sim Ele pegou a gaita aí E tocou bonita hein Pessoal Dez da manhã fizemos um bailão aqui né mosquito Ele tem que vir de novo Ele vai tocar né Sábado ou domingo eu vou para a gaita É isso aí Vamos tomar café com a gaita do lado A costela sangue Pôr com a orientação e ele vai tocar É Ele tem que vir com a família também né Quando ele vir com a família aí oh Aqui tem uma palheta ovelha Aqui tem um mais que tem aqui oh Olha aqui oh Deixa eu pegar aqui oh Olha só a cara da costela hein Deixa eu tirar o excesso aqui oh Você viu pessoal É umas pontinhas que ficou assim Que o tal Não saudou Você tem que dar uma olhada aqui Você viu que a costela Eu vou pegar um grau nela E daí já vamos servir ela Pra vocês verem como é que ela é Vamos cortar ela dentro Aqui tem o carré de ovelha Ó Olha só Carré 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 Olha aqui oh Carré de ovelha Só um pouquinho agora vamos oh Vamos pegar essa alcalde aqui também Olha só Olha só Não tem que ajeitar essa pesada isso não Agora tem que ser vincar hein Olha só Aqui oh Vamos colocar esse filé mignon No bacon Esse aqui não tá pronto ainda Vamos procurar mais Vamos ver Aqui oh Olha só Olha só Vamos mostrar esse sapanejo O que que tá lindo demais hein Dá uma olhadinha pessoal Aqui oh Ocupinzinho Aqui oh Olha só Mais um cupim E eu vou pegar mais um pedacinho aqui dele Vou pegar esse alioli que eu coloquei agora Deixa eu pegar um ajudado nele aqui Vai ver aqui agora Olha só Vou passar isso aqui para lá, para cá, olha, olha só, brinjinho de quente, olha, dá uma olhada agora aqui para deixar, vou mandar esse meu amigo aqui levar, ele que faz as filmagens também, Sidney. Oi pessoal, vem, Sidney, aqui temos, temos alcatra, churis, alho e óleo, carrinho de ovelha da primeira geração e cupido, olha só. Pessoal, só o melhor que vai indo para o salão agora aqui, olha, vai para lá, vai para lá. Picanzinho, carrinho de ovelha aí pessoal, só o melhor que vai indo. Quero vender tudo isso aí, hein? Vou vender tudo, vou vender com alegria ainda. É isso aí, pessoal, aqui olha, esse famoso filé mignon inteiro, peça inteira. Alho, 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 a menina já pediu para mim a mosquita. Alho, 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 vamos lá. Vamos colocar esse alho e óleo aqui, olha só. Já falei, a primeira casa que apareceu eu vou pintar, já virei pintor. Só por causa do alho e óleo eu já virei pintor agora. Você que está querendo pintar essa casa, solicite o orçamento com mosquita então. Deixa eu contar, pessoal, de tanto que eu trabalho, ajudo os pedeiros a trabalhar, não é que eu fiz um galinheiro em casa, sozinho? Sozinho, sozinho. Agora o meu cunhado lá em Ouro Preto, nós falamos que tem um galinheiro lá para fazer, mas não faz para mim, na hora de ter um tempo, falei, sai fora, fazer galinheiro. Meu Deus, para tomar cerveja ninguém me chama, falou? O cara acha que eu tenho tempo, falou? Ó, vamos fazer esse alho e onde você vai junto comigo? Vamos lá levar esse... Aqui ó, vamos mandar esses... Primeiro vamos mandar esses filé mião com bacon. Ele vai levar aqui ó, eles podem levar esses mião com bacon. Mostra certinho, começa lá em cima, está no final lá. Aqui ó, agora eu vou juntear dele aqui, já... O alho e olhe grudou, agora vamos só virar ele aqui. Quero uma bandeja aí, eu vou levar aqui. Depois eles vão almoçarar lá em cima, né? Vamos. E sábado, domingo, já é aqui. Ó, amanhã vai ter janta, eu vou estar aqui com mosquitos, eu vou mostrar uma meia hora de live de novo amanhã. Amanhã, mosquitos? Amanhã, porque... Vamos aqui ó. Vamos aqui, pessoal. Olha aqui ó. Esse filé mião. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Esse filé mião. Olha aí, pessoal. Você acha que está bom? Agora vamos lá. Esse garfo, ele é outro garfo grande. Ó chega pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Veja lá, vem pra cá. Vem pra cá. Isso é... Boa noite. Tudo bem? Tem uma pedacinha de filé mião. Alho, 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 alho não pega nem covid, não pega, pois é, fazer o que, lembra aí, tu lembra dela, né, claro que eu lembro, carentos e tchan são, é, chega pra cá, pessoal vai aqui, podia deixar, é, maringar, né, é, pessoal de maringar, vamos comer aqui, aqui ó, aqui ó, filé mião no alho, aqui ó, peça inteira, cabra e chá, deixa que meio, corta um pedacinho, vamos cortar um pedacinho aqui, pra todo mundo ver, pro Brasil inteiro vem, né, mas olha que faca que me dá, eu não corto nem filé mião, não é legal, olha aqui ó, é que já cortou tanto na carne que não ficou bem assim, é, não, mas é, é, mas isso aqui é pra natal sal, essa é chog, a carne não pode esfriar, esfriou, é, até, gente, fica a vontade, irmão, obrigada, o senhor, não, não, se tá uma junto, aí, tá nada, tudo bem, ei, aqui, é você, aqui, demorra, fiquei, não, é, eu quero beijar hoje, não, beijo, 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 minha mulher não quer alho, negócio de alho, não, mas é, eu tenho que beijar fora, é, daí não sei, né, deixa eu dar um pedacinho, Pessoal deixa eu contar uma né, falar em beijar, esse dia atrás tinha duas meninas aí, aí falaram assim, mosquitos, eu quero comer só a aliori, daí eu brinquei com elas, sempre se falou, mas vocês não beijam né tudo, eu falo mosquitos faz tempo. E aí pega um pedacinho aqui ó, fica à vontade, fica à vontade, aí ó, Londrina, essa Londrina é forte demais, isso aí ó, ora sim a juventude polêmica, aqui é só jogos. Já mostrei para o Brasil inteiro como é que você dança chote maneirado, agora é mais geneticamente, derrubar a gente, sai o joelho fora tudo, agora é só, só chacoalhar, um pouco na mão, chacoalha a perna, fica à vontade, depois eu pego, vamos encerrar né. Pessoal, vou convidar vocês aí, a live especial, dia, coração mesmo, os que estão se livrando séries agora, domingo, meu aniversário, uma coisa simples a gente vai fazer, mas a gente vai mandar, vai ter um, estamos querendo colocar uma televisão né, passa as mensagens assim né, eu sei, eu mesmo morrer, doido, quero mandar um abraço para todos, família e tal né. Pessoal, uma boa noite para vocês, amanhã é uma boa sexta, bom final de semana para vocês, Deus abençoe para vocês, valeu, um abraço.